Prita Pereira, bebê para breve, namorado atriz quer muito a uma menina. Prita Pereira e o namorado, Guila Hummelalung, foram as grandes estrelas de um jogo de basquetebal. Que decorreu no fim de semana passado, em Gondomar. A competição, em que cada um foi capitão de uma das equipas do Batclic a LL Stargames, antecedeu a taça e o gol dos Santos. Em conversa com a nova agente, Prita Pereira confessou ter vontade de aumentar a família. Mais expansivo, Lallung confessou que quer muito a uma menina, até porque já é pai de dois rapazes. Lunô, de 4 anos, fruto da relação com a atriz, e um mais velho, Luan. De um anterior relacionamento. Estamos a trabalhar para isso, disse, garantindo que rapaz ou rapariga. Uma coisa é certa, vai acabar no basquetebal. Leia a reportagem completa da nova agente na revista Já em Banca.